...computada. Presidência, no senso do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acupra o recebimento do projeto de lei 1134-2023, em turno único, do qual designa o relator, deputado Noraldino Júnior. Designa com relatora da visita realizada ontem em Brumadinha, deputada Bela Gonçalves. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de parecer e proposição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei 2885-2021, em primeiro turno, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e das Outras Providências. Avoco a relatoria da matéria e solicito a distribuição do avulso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.